A número regimental, declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão Extraordinária para emitir o parecer sobre a proposta e emenda da Constituição 52, na segunda sessão legislativa ordinária. A presidência nos termos de parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ato e dá por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar o parecer no segundo turno sobre a PEC 52 e a discutir e votar proposições da Comissão. Assim sendo, passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sob a mesa, proposta de emenda à Constituição 52, de autoria do professor Creito e outros, que altera a redação do parágrafo segundo do artigo 84 do ato de disposições constitucionais transitórias, que inclui a bacia do Rio Grande e o observatório de furnas, dentre as unidades de conservação tombadas para os fins de preservação e conservação, declaração de monumentos naturais. Vamos, mais uma vez, colocar em discussão... Na condição de presidente, vamos designar relator da matéria, o vice-deputado Cássio Soares. Indago-se, V. Exª, está em condições de emitir o seu parecer em segundo turno. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª, queremos agradecer. Sr. Presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, população mineira, especialmente os municípios banhados pelo Lago de Furnas e Peixoto, nosso parecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 52, de 2020, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado professor Clayton a proposta de emenda à Constituição nº 52, de 2020, altera a redação do parágrafo segundo do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias. Publicada no Diário do Legislativo em 21 de fevereiro de 2020, a proposição foi distribuída das Comissões de Constituição e Justiça e a esta Comissão Especial. Aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 2, a proposição retorna a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 201 combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição busca alterar a redação do parágrafo segundo do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado para incluir, entre os bens tombados e declarados monumentos naturais pelo referido dispositivo, a bacia hidrográfica do Rio Grande e o reservatório de Furnas. Para esse último, visa ainda estabelecer a cota mínima de 7,62 metros, 762 metros, acima do nível do mar e permitir seu uso múltiplo para a agricultura, o turismo, a piscicultura e a geração de energia. A apreciar a matéria em primeiro turno, o plenário aprovou a proposição na forma do substitutivo número 2 apresentado por esta comissão especial. Esse novo texto promoveu adequações importantes na proposição original ao prever não apenas o tombamento provisório do lago de Furnas, como também o lago de Peixoto, ambos localizados na bacia hidrográfica do Rio Grande e de grande importância socioeconômica e ambiental para suas respectivas regiões. O substitutivo ainda previu a manutenção em, no mínimo, 762 metros e 663 metros, acima do nível do mar, para o lago de Furnas e o lago de Peixoto, respectivamente, a fim de assegurar o uso múltiplo de suas águas, em especial para o turismo, a agricultura e a piscicultura. A matéria foi amplamente debatida pela Casa durante a audiência pública realizada em 27 de outubro de 2020, que contou com a participação de vários deputados, deputadas e de representantes de entidades das duas regiões que defenderam a aprovação da PEC. Além disso, destaca-se que, na sessão de sua opinião sobre projetos em tramitação do portal eletrônico desta Assembleia, a proposta conta com quase 7.500 votos favoráveis e cerca de 3.000 comentários que apontam para a relevância do tema. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno. Sendo assim, concluo, diante do exposto, pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 52 de 2020, na forma do vencido no primeiro turno. Este é o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Assim sendo, vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, relator, deputado Cássio Soares. Bom dia também aos deputados que acompanham essa comissão de forma remota e a toda a população de Minas Gerais. Sr. Presidente, eu cheguei a apresentar uma proposta de emenda a esta proposta de emenda à Constituição, mas ela não constou do texto, não foi contemplada pelo relator. Eu gostaria de saber, para esclarecimento, se a gente ainda vai tratar sobre a emenda ou se... É separado. É separado? Perfeito. Então aguardo para discutir quando a gente for tratar da emenda. Somente o parecer por hora. Obrigado. Para discutir o parecer, encerra-se a discussão. Agora, quero registrar a presença do deputado Mauro Tramonte, muito obrigado pela honrosa presença também, vice-presidente desta comissão. Vamos colocar agora, encerrou a discussão, vamos colocar em votação o parecer... Segundo... Oi? Vai discutir, então. Ah, perfeitamente. Então vamos fazer a discussão da mesma maneira, conforme o deputado Guilherme está manifestando. Sobre a mesa, a proposta de emenda nº 1 do deputado Guilherme da Cunha. Solicito ao ilustre deputado Cássio Soares, relator, a gentileza de proceder à leitura da emenda apresentada neste momento pelo deputado Guilherme da Cunha. Proposta de emenda nº 1, a proposta de emenda à Constituição nº 52 de 2020, em segundo turno. Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao artigo 84, a linha A, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. Artigo 84, a linha A, parágrafo 1º. Ainda que os níveis dos lagos de Furnas ou de Peixoto estejam abaixo dos mínimos estabelecidos no capte, ficam permitidas as seguintes atividades que retiram água dos mesmos, ou da bacia do Rio Grande a montante dos mesmos. A, captação para o consumo humano. B, captação para a descendentação animal. C, captação para a utilização como insumo de processo produtivo, em especial na agricultura cuja outorga já esteja vigente. Parágrafo 2º. A, parágrafo 1º. Guilherme da Cunha, senhor presidente. Perfeitamente. Queríamos manifestar a vossa excelência, em virtude da leitura, quanto o acatamento da emenda ora apresentada. Se vossa excelência poderá já analisar neste momento, quanto o acatamento da emenda, fazendo parte também do bujo da discussão. Sim, senhor presidente. O meu parecer é pelo acolhimento e pela aprovação da proposta de emenda nº 1. Perfeitamente. O relator, então, manifesta favoravelmente a proposta de emenda apresentada. Vamos colocar agora, então, a discussão pelo autor da proposta, professor Creito, em seguida o deputado Ulisses Gomes, para a sua manifestação. Com a palavra, vossa excelência, professor Creito, para discutir. Minha proposta é pela rejeição da emenda, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes. Uma palavra, vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Bom dia, presidente, senhores e senhores deputados que nos acompanham. Eu me inscrevi anteriormente, senhor presidente, para encaminhar o relatório inicial, mas depois o senhor encaminhou a emenda, eu sigo o relator. De acordo com o relator. Deputado também, Guilherme da Cunha. Bom dia novamente, senhor presidente. Bom dia aos colegas que agora eu já posso ver aqui pelo virtual, que nos acompanham também de forma diligente a partir de suas casas. E bom dia, especialmente agora, ao relator Carlos Soares, a quem agradeço muitíssimo pela sensibilidade de acatar, ou dar parecer favorável, a emenda por mim proposta. E aqui eu gostaria de fazer uma explicação sobre ela, porque vejo que sobre ela já há divergência com a oposição, a meu ver, inexplicável, do autor, do primeiro signatário, da proposta de emenda à Constituição. O que a gente está dizendo aqui é uma coisa muito simples. A gente está dizendo que, ao mesmo tempo que se busca garantiu o nível mínimo dos lagos, a gente tem a preocupação de que a busca pelos níveis mínimos não gerem sede nas casas das famílias que moram no entorno da bacia do Rio Grande. não gerem falta de água nos pastos, não gerem falta de água nos campos. A emenda é disso. A emenda trata de evitar que essa PEC crie um problema muito maior para uma população também muito maior do que simplesmente o baixo nível das represas, que a gente sabe gera tanto impacto para a economia local. Gera impacto para o turismo, gera impacto para a piscicultura, gera impacto também para a agricultura, como já descrito na justificação da PEC. Mas há de se considerar, Sr. Presidente, aqui é um ponto muito importante, que a Constituição prevalece sobre qualquer outra norma no ordenamento brasileiro. Qualquer outra. significando que, uma vez aprovado, no texto que se encontra, proposto pelo deputado professor Clayton, um nível mínimo para os lagos, sem fazer qualquer ressalva à possibilidade de uso humano dessa água, o que acontece, numa hipótese como a presente, no qual o nível dos lagos está mais baixo do que os mínimos estabelecidos na proposta de emenda da Constituição, é que não apenas o vertedouro das usinas vai ter que ser fechado, as turbinas vão ter que ser fechadas, mas vão ter que ser fechados também os dutos de captação de água do próprio reservatório e de toda a bacia do Rio Grande, a montante das usinas. E aí a gente não está falando mais só de piscicultura, de turismo, de agricultura, a gente está falando de sobrevivência. Preocupa-me imensamente, Sr. Presidente, que o autor, o primeiro signatário da PEC, tenha manifestado oposição a uma emenda que é tão linear, tão cristalina, que é para garantir água na torneira das famílias que dependem dessa água. Não penso que isso possa prevalecer após uma reflexão minimamente ponderada, que espero que ele faça antes que a proposta siga para plenário. Aqui, fico muito grato em perceber que o relator já fez essa reflexão, já teve a sensibilidade de entender que ao mesmo tempo que se deve buscar o nível mínimo dos lagos, deve-se garantir a segurança hídrica dessas famílias que dependem da água da bacia do Rio Grande para sobreviver. É essa a minha preocupação. Foi essa a razão da minha apresentação da emenda. E eu conto com a sensibilidade dos demais membros da comissão para que essas famílias não passem a correr risco com a aprovação da PEC de faltar água para o essencial de suas vidas, de faltar água para o mínimo da sobrevivência e da própria dignidade. E aqui são muito mais do que 34 municípios, aqui são muito mais do que só as atividades do entorno, aqui a sobrevivência de toda uma região que depende das águas da bacia. Seu presidente e demais membros da comissão, eu peço a todos a sensibilidade de seguirem a opinião do relator, que já fez uma análise mais ponderada sobre essa emenda e que venham a aprová-la para que a gente possa garantir a segurança hídrica de uma população gigantesca em Minas Gerais que não vai viver afetada pelo risco da falta de água em suas casas. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. O consulto, o deputado Mauro Tramontes, se deseja discutir. Sr. Presidente, demais aí nobres colegas, eu acho válida a preocupação do nosso deputado que o Guilherme que propôs essa emenda aí quando ele fala sobre o uso das águas para tratar animal e as pessoas consumirem normalmente. O que eu não concordo é o parágrafo 2º que permite o uso da geração para a energia, da água para a energia, quer dizer, isso não vai inviabilizar a nossa PEC? Então, é isso que eu fico preocupado, isso não vai inviabilizar a IAPEC, então eu voto com o deputado Cleiton. Pela ordem, eu vou passar a palavra ao relator que realmente já está pedindo também em decorrência da manifestação de V. Exª. Com a palavra o deputado relator. Muito obrigado, presidente, nobres colegas, professor Cleiton, deputado Mauro Tramonte. Inicialmente, me veio essa preocupação que é a mesma sua, deputado Mauro Tramonte, mas quando nós analisamos detidamente o texto da emenda, nós percebemos que a possibilidade de geração de energia seria apenas na quantidade necessária para abastecimento do lago ajusante para a mesma finalidade do caput, ou seja, o lago de Peixoto, se estiver no nível extremamente baixo, será permitida geração de energia para abastecimento do lago de Peixoto, para que o lago de Peixoto forneça água para consumo humano neste lago, não apenas geração de energia por si só, apenas com o objetivo de abastecimento do lago para a finalidade. A emenda está aqui. Se me permitam, parágrafo segundo, ainda que os níveis dos lagos de Furnas ou de Peixoto estejam abaixo dos mínimos estabelecidos no caput, ou seja, 762 e 663, fica permitido o escoamento das águas, neles contidas, podendo ou não ser utilizadas na geração de energia em volume suficiente para atender as necessidades de consumo das atividades listadas no parágrafo primeiro, situadas a jusante das respectivas represas. quais são essas atividades? A, captação para consumo humano, B, captação para dessedentação animal e C, captação para utilização como insumo de processo produtivo, em especial na agricultura. Apenas nesses três quesitos é permitido o escoamento da água e já que a água será escoada, por que não associar à geração de energia? É isso, senhor presidente, mantenho, o meu parecer favorável e solicito aos nobres deputados que avaliem com muita sensibilidade, pois realmente é uma questão que se levar da ferro e fogo nós estaremos inviabilizando o abastecimento de água de mais de 30 cidades que dependem da captação do lago de Furnas e de Peixuto. Muito obrigado, vossa excelência. Passamos a palavra ao professor Creiton, também que está solicitando para discutir. Palavra, vossa excelência. Seu presidente, seu relator Cásso Ares, deputado Mauro Tramonte, deputado Ulisses Gomes, deputado Guilherme da Cunha, a quem eu peço desculpas, é difícil analisar sem o texto na mão. Depois da sua análise e dessa análise do deputado Cásso Ares, é porque no primeiro momento, sem o texto na mão, eu tive o mesmo entendimento do deputado Mauro Tramonte. Então, diante da sua explicação, deputado Guilherme da Cunha, diante dessa desse entendimento do relator Cásso Ares, eu compreendi a sua preocupação e exatamente essa comissão especial serve para que o texto ele seja melhorado. Mas eu queria dizer a todos os membros dessa comissão que nós temos trinta e duas dissertações de mestrado e tese de doutorado acerca do Lago de Furnas, algumas delas incluem também o Lago de Peixoto, em todas elas, que eu li todas, não se trabalha com a ideia de geração de energia abaixo dessa cota mínima. Ou seja, a questão hoje de nós termos a cota setecentos e cinquenta e cinco vírgula alguma coisa, que é exatamente os dados de hoje, é uma questão política. Então, exatamente, a luta pela cota mínima, colocá-la numa PEC, colocá-la numa lei, é algo que é uma preocupação de quem conhece a região. Então, diante disso, eu revejo o meu voto, voto com o relator, parabenizo com o deputado Guilherme da Cunha, revejo a questão, mas mais uma vez digo que o meu voto não é em oposição ao deputado Guilherme da Cunha, exatamente porque o texto não foi me passado anteriormente, então, sem o texto na mão fica difícil e parabenizo o deputado Guilherme da Cunha por essa preocupação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Para discutir, deputado Ulisses Gomes, posteriormente, deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, eu já havia me manifestado sobre a emenda, junto com o relator, eu acho importante essa discussão para que a gente tenha unidade no conceito e, obviamente, no apoio, onde todos os deputados estão revendo, eu acho isso importante, mas na discussão de encaminhamento do segundo turno, eu queria aqui registrar mais um posicionamento político. O que nós estamos vivendo com relação ao Lago de Furnas, ao de Peixoto e a toda a mobilização da sociedade na defesa de uma busca fundamental de garantia da cota mínima, tem tido da parte da Assembleia, como todos, todos estão vendo, um empenho muito grande. Os deputados que tomaram a iniciativa vão seguir na tarde, parabenizar todos por essa iniciativa da PEC, mas de nada vai adiantar, presidente, se não houver uma decisão política da presidência da República e um apoio fundamental do governo do Estado. essa decisão junto às agências reguladoras tem na mão da presidência da República uma decisão fundamental que não está havendo. O que nós assistimos nesses últimos dias, quinta, na sexta e no final de semana, no Lago de Peixoto, com as comportas abertas, é uma situação gravíssima, onde toda a sociedade denunciou e nós não temos a posição das agências reguladoras, nós não temos o presidente da República que foi questionado alguns meses atrás e disse num vídeo que iria resolver e nada foi feito. Ontem, uma assembleia fiscaliza ao final dele com a participação do secretário de governo, eu o indaguei por duas vezes sem ter sua manifestação, pedindo o apoio do governo do Estado, em especial do próprio governador, que se manifestasse, que se posicionasse a favor do que a sociedade clama neste momento, sociedade do Sul, Sul-Oeste de Minas e de toda Minas Gerais, para que a gente possa garantir, de fato, o uso múltiplo das agros. Ter a PEC aprovada é um avanço, uma conquista muito importante, mas ela não é ainda garantia se não houver a conscientização e o compromisso dos gestores, daqueles que têm realmente o poder da caneta. Eu não estou aqui, obviamente, minimizando, querendo minimizar a responsabilidade, nem o avanço do nosso papel aqui, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto instituição, enquanto mandato e compromisso de cada parlamentar dessa comissão especial e aqueles e aquelas que manifestaram a favor dessa PEC, mas nós sabemos que não há uma decisão e uma compreensão política do governo federal que toma essa decisão. E para que isso possa acontecer, é importante a aprovação dessa PEC, a compreensão do conjunto dos deputados, a mobilização da sociedade, mas é também tão importante quanto uma posição do governo de Minas Gerais. Nós assistimos no Assembleia Fiscaliza durante essa última semana a posição de muitos secretários, em especial a gente viu do secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, do próprio secretário de Governo, uma posição cada dia, a cada vez maior no tocante, por exemplo, a privatização da CEMIG. E qual que é o conceito que estão vendendo? A CEMIG está sucateada, a CEMIG não dá conta, eles estão criando uma versão na sociedade de que a CEMIG não dá conta do serviço, que a CEMIG não tem capacidade de investimento. É um equívoco, pelo contrário, a CEMIG mostrou nos últimos anos uma capacidade enorme de avanço, é só ter uma gestão séria, como nós tivemos no último governo, ela se mostrou superavitária, mas o governo vem construindo uma narrativa nesse sentido de que precisa vender a CEMIG. E a mesma lógica que o governo federal está fazendo, aí eu quero levar para a Furnas então, vou falar, por que você está falando de CEMIG? Estou dizendo porque a posição de Minas, enquanto governo, de se omitir sobre o Lago de Furnas, de não se manifestar, de não apoiar o movimento, de não ter uma decisão, ela atrapalha todo esse avanço que nós estamos tendo através da PEC, ela atrapalha, ela não ajuda, e aí eu queria, nesse sentido, pedir até mesmo ao deputado Guilherme da Cunha, que até meses atrás era vice-líder de governo, e apresentou uma emenda nessa PEC, o qual está sendo acolhido aqui por todos os deputados, que eu ouvo da parte dele uma dedicação, ele se debruçou sobre o projeto, sobre o projeto, e está acreditando nessa proposta. Leve esse conceito, deputado, esse compromisso e esse entendimento ao governador do estado. a participação dele nesse movimento de forma efetiva será fundamental para que a gente consiga garantir o cumprimento dessas regras, o cumprimento da legislação que vamos aprovar na comissão em segundo turno, e iremos com toda certeza por unanimidade da Assembleia aprovar em segundo turno. Para que a gente não siga a lógica dessa narrativa, da omissão, como ele faz com a CEMIG, e o governo federal está fazendo com os órgãos reguladores, porque faz um discurso, mas na prática não determina o deputado Mauro Tramoni. O governo não determina o controle para que a gente garanta a cota mínima. O exemplo, claro, é o que a gente assistiu no final de semana. As comportas todas abertas em Peixoto, todas. Que adianta a gente votar se o governo federal lá em cima autoriza. Se os deputados federais, um faz vídeo, vai lá no meio da lã, não faz vídeo, apoia o governo federal, mas não cobra, não põe o pé no toco, não vota contra o governo, porque aí é irritante, e aí a gente tem que parabenizar, ressaltar e elogiar e reconhecer o papel da sociedade e ao mesmo tempo o desânimo da própria sociedade, da classe política, porque a gente vota, pensa uma alternativa, se une aqui, debate, se mobiliza, mas na hora agar a caneta do governo federal e das agências reguladoras que são indicadas nas suas respectivas presidências, direções executivas pela presidência da república, não determina. Meses atrás nós tivemos um vídeo também de um senador de Minas Gerais gravando junto com o presidente prometendo resolver. Agora é, o mesmo senador está lá com todo o respeito do seu apoio fundamental, mas está lá reclamando do governo federal que não fez nada. Então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. O nosso povo está sofrendo. O povo que vive ao entorno do lago de Furnas de Peixoto clama por solução. Nós estamos gerando, e eu me orgulho disso aqui, deputado Cleiton, deputado Mauro Tramonte, presidente Dalmo Ribeiro, nosso querido amigo deputado que foi relator da nossa PEC, deputado Carlos Soares, nós estamos gerando uma grande esperança no povo do sul só da este de Minas ao aprovarmos essa PEC. Mas vai ser tão triste quanto assistimos o que nós estamos vendo hoje, ela aprovada e nada efetivado se aqueles que são responsáveis para o cumprimento e a execução da legislação não se posicionarem. Por isso eu pedi ontem o apoio do secretário de governo para que o governador do estado se posicione. não é uma questão política partidária de oposição de lado, é uma questão fundamental de sobrevivência do nosso povo do sul e sudoeste de Minas, no aspecto econômico, cultural, ambiental. Então eu clamo aqui, presidente, a todos e a todas aqui que nos assistem para que esta compreensão que a Assembleia Legislativa está tendo a partir da PEC possa ter a efetiva o efetivo empenho e compromisso do governo do estado para que seja um posicionamento do estado de Minas Gerais, da Assembleia e do governo, seja do estado de Minas Gerais para que, quem sabe, dessa forma, o governo federal reconheça e respeite isso que nós vamos votar, porque nós vamos fiscalizar, nós vamos denunciar, nós vamos fazer com que esta PEC seja cumprida, mas o papel da Assembleia em algum momento será, no limite de onde a gente chegar, será, dependerá, digamos assim, da decisão do governo federal, porque encontram mecanismos e caminhos para, como aconteceu no final de semana, abrir as comportas e na situação que já era gravíssima, se tornou estado de calamidade para as nossas cidades que dependem do Lago de Fúneis. Então, registro aqui, presidente, para encerrar, obviamente, o meu apoio ao segundo turno dessa PEC, com essas alterações aqui propostas, mas deixo um clamor, um pedido, uma reivindicação e um manifesto até mesmo de repúdio por falta de compromisso e posicionamento dos governos de Minas e do governo federal nesse sentido. Mas, obviamente, quero encerrar mesmo dizendo que o momento é de alegria por avançarmos nessa importante conquista. A cada um e a cada uma que se mobiliza nesses municípios em defesa da PEC, mas sobretudo em defesa das cotas mínimas, vamos continuar juntos nessa luta. É um passo importante para a nossa conquista, mas tenho certeza que a gente precisará continuar unido para termos a garantia efetiva do que realmente a nossa região precisa. Conte com o nosso trabalho, parabéns a todos e a todas. Muito obrigado, Vossa Excelência. Para discutir o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, você está me ouvindo, senhor presidente? Perfeitamente, muito obrigado. Obrigado, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é o seguinte, depois da explanação aí do nosso relator, eu vou retificar o meu voto, eu vou votar a favor da emenda. Porém, eu quero deixar claro aqui, se depois dessa nossa PEC aprovada tiver aí algum tipo de prejuízo, eu volto a propor mais emendas, volto a propor mais projetos aí em benefício para mudança de novo dessa situação. população. Agora, nós estamos sendo muito cobrados, todos nós estamos aí na PEC 52, nós estamos sendo muito cobrados pela sociedade em si, de toda a região do Lago de Furnas, Peixoto, enfim. Mas nós temos também que dizer a essa população que os nossos deputados federais também precisam ser cobrados junto com nossos senadores para que as coisas possam mudar. É como o Ulisses falou, o deputado Ulisses bem falou, a nossa condição de fazer alguma coisa está chegando ao limite. Nós temos o limite do trabalho, nós temos o limite para trabalhar, nós temos o limite para fazer as coisas. Passou daí, nós não temos mais competência nem poder para fazer mais nada. Então, nós temos também que conclamar os nossos deputados federais, nossos senadores, como o deputado Ulisses bem disse, para poder vir conosco. Nós precisamos desse trabalho, nós precisamos dessa força. Sozinhos vai ser muito difícil, mas a nossa parte nós estamos fazendo. Com coragem, com toda determinação, eu falo, essa reunião, essa comissão da PEC 52, vai ficar na história de Minas Gerais. Então, eu volto aí a dizer que eu volto sim pela emenda, mas muito de olho e se precisar alguma coisa no futuro, pode contar que eu vou mudar, eu vou propor mudança. Então, muito obrigado, senhor presidente, é só. Muito obrigado, vossa excelência. Assim cedo, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo a proposta de emenda. Vamos colocar em votação o parecer. Como vota o relator, deputado Cássio Soares? Meu voto é pela aprovação, senhor presidente. Deputado Guilherme, como vota? Não voto, eu estou só acompanhando, eu não estou da questão. Eu não voto, Ah, desculpa, perdão, perdão. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto pela aprovação, senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Creiton? Voto com o relator, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte, o parecer? Senhor presidente, eu voto com o relator. Perfeitamente. Deputado Dalmo Ribeiro, também vota com o relator. Está aprovado o parecer. A presidência vai colocar em votação a proposta de emenda número 1, que obteve o parecer favorável do senhor relator. Como vota o deputado Creiton? Professor Creiton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? A emenda. Como disse, senhor presidente, voto sim naquelas condições. Perfeito. Como vota o deputado Cássio Soares? Também pela aprovação, senhor presidente. Deputado Dalmo Ribeiro, também vota sim. Está aprovado o parecer. Estão aprovadas a emenda. Estão aprovada a emenda. E também o parecer na forma original. Assim sendo, queremos manifestar a nossa satisfação enorme de ter conduzido essa comissão. agradecer muito o empenho do relator, deputado Cássio Soares, que não mediu os esforços para buscar aqui o melhor encaminhamento com a realização de audiências públicas, ouvindo a sociedade, todos os componentes também desta comissão, o qual há muito tempo a gente tem tido uma participação muito efetiva. Quero manifestar a nossa alegria imensa de estar completando esse primeiro momento, o primeiro passo que a Assembleia Legislativa está fechando com esta aprovação desta PEC 52. A partir de amanhã, estará em plenário para aprovação e conhecimento dos senhores parlamentares, que com certeza será aprovada por unanimidade, dado visto a sua relevância. Quero manifestar a nossa imensa satisfação. Também eu quero manifestar que temos um compromisso muito grande com toda a região, não é de hoje, desde a instalação da frente parlamentar do presidente Itamar Franco, juntamente com o deputado Cássio, deputado Creito, deputado Ulisse, deputado Mauro Tramonte e tantos que puderam participar das audiências aqui que pudemos fazer. Mas é necessário dizer que ratifico também o posicionamento do deputado Ulisses Gomes. Temos que cobrar efetivamente a ação do governo federal. Temos participado constantemente das reuniões provocadas pela ANA. Todos os meses temos audiências. São debates importantes, mas o governo federal tem que ter, acima de tudo, essa sensibilidade, dada essa importância que realmente é para Minas Gerais. nada adianta inserir no texto da Constituição do Estado, através da promulgação que será feita. Estamos vivendo um cipoal de leis, mas nós temos que cobrar do governo federal, dos senadores, como bem lembro o deputado Mauro Tramonte, dos nossos deputados, para que efetivamente o governo federal, como também o governo estadual, possa ter essa sensibilidade para essa solução tão importante e tão necessária para a nossa região. Então, por essa razão, eu quero manifestar a nossa satisfação de ter presidido essa comissão e amanhã estará, com certeza, para merecer o apoio de todos no plenário. Quero ouvir, antes de encerrar, para a declaração de voto, o professor Creiton está aqui pedindo também a palavra. Com a palavra, a Vossa Excelência. deputado Dalmo Ribeiro, deputado Cássio Soares, deputado Mauro Tramonte, deputado Ulisses Gomes, deputado Guilherme da Cunha, se encontra aí ainda, presidente? Está sim. deputado Guilherme da Cunha, a quem, mais uma vez, eu agradeço a sensibilidade, participação na construção dessa nossa PEC e a toda a população de Minas Gerais que nos acompanha agora, tenho certeza que muita gente está nos assistindo. eu não poderia deixar de fazer a minha declaração de voto, após, sobretudo, me sensibilizar com as palavras do deputado Ulisses Gomes. São palavras fortes, são palavras de um parlamentar que, de fato, se preocupa com a nossa região e sensível a uma causa que é uma causa que tem mexido com os sentimentos de todos aqueles que amam o nosso sul de Minas. E muito atento às nossas questões, porque também, amigo Ulisses, eu acompanhei o que você relatou nesse final de semana. Um absurdo, as comportas de Peixoto, todas elas abertas. Você deve ter recebido as imagens, os vídeos que chegou o tempo todo nos nossos celulares. E o que tem faltado, e é por isso que eu perguntei se estava aí o deputado Guilherme da Cunha, tem faltado um posicionamento mais incisivo por parte do nosso governador. Tem faltado um posicionamento na defesa dos interesses do nosso Estado. Deputado Guilherme da Cunha, aqui eu faço um apelo. Nós temos, deputado Guilherme da Cunha, um estudo da Universidade Federal de Alfenas, que estabelece que o cumprimento da cota mínima 7,62 em Furnas, está se fazendo um estudo também, cumprimento da cota mínima em Peixoto, mas de Furnas, 7,62. Em seis meses, em tempos normais, ou seja, fora da pandemia, nós teremos a geração entre 55 a 58, desculpa, entre 63 a 68 mil empregos. E nós não estamos falando de emprego só do turismo. Nós estamos falando de questões ligadas à piscicultura, nós estamos falando de questões ligadas ao agronegócio, nós estamos falando de um termo simples, do múltiplo uso das águas. Nós estamos falando de dignidade, nós estamos falando da retomada de atividade econômica no momento em que Minas Gerais precisa sair da sua maior crise fiscal. Agora, infelizmente, todos os pronunciamentos do governador até agora são pronunciamentos infelizes. e são pronunciamentos de quem desconhece por completo as questões técnicas e as questões até mesmo naturais que envolvem a nossa região. Não é falta de chuva. Os índices pluviométricos nos últimos anos eram mais do que suficientes não para se cumprir a cota mínima, mas para que os lagos estivessem operando na sua cota máxima, como é o caso das represas de São Paulo. Não se fala, por exemplo, de cota mínima, não se discute cota mínima em Ilha Solteira. Não se discute cota mínima em Rifaina. Não se vê, por exemplo, o movimento nas represas de São Paulo como nós estamos fazendo o movimento aqui em Minas Gerais. e o que nós estamos pedindo aqui é por isso que essa comissão especial ela trouxe esperança ao povo. É por isso que um povo, uma população tem por que lutar agora. Porque até então nós tínhamos uma questão que era teórica. Porque as cotas 762 e 663 elas eram cotas que estavam na teoria. Ao colocarmos isso na Constituição Mineira, nós estamos efetivando que era teoria em algo legal, em algo constitucional, já que se abriu uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2020. Nós estamos tratando de um tema e eu estou aqui diante de dois grandes juristas, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Guilherme da Cunha, estamos tratando de uma questão nova dentro do direito brasileiro e também dentro de uma questão nova onde inclusive essa PEC 52 ela já falei isso, já comentei isso em outra reunião nossa, o deputado Cássio Soares se lembra disso, ela é tema de tese de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais porque no entendimento na compreensão da turismóloga que colocou a PEC 52 deputado Guilherme da Cunha, nós estamos mudando o conceito de tombamento natural no Brasil trazendo o entendimento jurídico da Europa para cá mas como disse muito bem o deputado Ulisses Gomes muito feliz nas suas palavras de nada adianta uma luta da Assembleia Legislativa se nós não tivermos à frente dessa luta um posicionamento mais incisivo um posicionamento na defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais do nosso governador que precisa se interar mais sobre o assunto que precisa entender que não é falta de chuva governador que é uma questão política que são opções políticas que é um total desrespeito com Minas Gerais e quando eu digo desrespeito um desrespeito com as questões históricas os lagos foram feitos foram construídos para gerar energia mas lá atrás inclusive nós temos vídeos no YouTube lá atrás a propaganda quando da formação dos mesmos era para a questão do múltiplo uso das águas as terras agricultáveis que foram alagadas deputado Dalmo Ribeiro que o senhor conhece muito bem a história essas terras a compensação das mesmas era de que nós teríamos em contrapartida a utilização dessas águas na geração de emprego através do turismo através de uma série de eventos historicamente encheu as margens do lago de furnas de turistas de pessoas de várias partes quem viu as imagens dos cânions de furnas ontem como eu vi e quem tem a identificação como nós temos com essa parte de Minas Gerais ontem os meus olhos se encheram de lágrimas com descaso com a falta de cuidado a falta de a falta de zelo com aquilo que é um patrimônio com aquilo que já se tornou parte da paisagem do povo do sul de Minas por isso aprovação amanhã em plenário da PEC 52 traz esperança para um povo mas não pode ser só assembleia exativa governador Romeu Zema nós contamos com o senhor nós esperamos que o senhor não seja tão subserviente em relação ao governo federal como o senhor tem sido até esse momento muito obrigado presidente muito obrigado vossa excelência antes de dar também declaração de voto do deputado Mauro Tramonte eu quero indicar o ilustre relator se ele está de acordo com a nova redação do parecer em decorrência de ter sido contemplada emenda número 1 com a palavra vossa excelência eu estou de acordo senhor presidente novos colegas deputados e deputadas de incorporar a emenda ao parecer muito bem está incorporada então a manifestação de vossa excelência queremos agradecer mais uma vez a sua honrosa participação conosco e o brilhante trabalho para a declaração de voto vamos ouvir o deputado Mauro Tramonte senhor presidente demais deputados é errado do jeito que eu disse agora mesmo ali que nós temos que contar com a colaboração e o empenho dos nossos deputados federais nossos senadores vou dizer a mesma coisa que o professor Cleiton disse nós precisamos do empenho do governo do estado de Minas Gerais essas águas estão em nossas terras essas águas estão em terras dos mineiros e nós precisamos que o governo estadual também se manifeste também venha junto conosco abraçar essa causa que é muito importante para toda uma gama de moradores de uma população e de cidades então vamos conclamar também o governo do estado para que esteja junto conosco aqui obrigado senhor presidente é só e parabéns mais uma vez pelos nossos trabalhos muito obrigado vossa excelência que também teve uma participação importante como vice-presidente desta comissão por fim quero saudar agradecer a todos que puderam participar efetivamente com os trabalhos dessa comissão que encerra neste momento assim sendo as nossas homenagens aos nossos consultores assessores e a todos que estavam aguardando também este parecer assim sendo cumprida a finalidade dessa reunião a presidência determina o encerramento e considerando que hoje tratar-se de reunião especial deixa de convocar qualquer outra em decorrência do seu encerramento das suas atividades como comissão especial muito bom estar bom dia a todos obrigado determina a lavatura da ata agradecido a todos abraço e aí